Meu pai estava ali na esquina da praça, aí viu o leitão ali. Aí ele pegou, o pai disse, Doutor, tu quer uma ficha ali? Não, pai, não quero, porque eu não tenho coisa aqui, nem dinheiro. Aí ele pegou, não, deixa que eu te pago. Aí tá, a gente foi ali, peguei, o pai comprou um, eu fui lá e peguei o último. Aí eu saí dali e nem dei bola. Aí quando eu cheguei em casa, no domingo, às nove e pouco, nove e meia, aí eles me ligaram lá. Aí eu nem acreditei em nada. Aí foi que eu ganhei, legal isso. Comprar uma casa agora e um carro junto. Tentar, né, os dois, comprar um carro, casa e carro. Vai dar um salto, né. Comprar casa, vou ter a casa própria, minha mesmo. Ah, tem que comprar, né. Vá aqui na sorte, tem que ter fé, né. Mais uma vez aqui em Pedro Osório, com a maior satisfação, pra pagar um prêmio aqui pro Eduardo, aqui, né. Já na região são 45 prêmios pagos aqui por mim e pelos meus revendedores. Então eu quero agradecer a toda a população aí, aos meus clientes, por esse momento de estar aqui de novo, né, em Pedro Osório, pagando um prêmio. Trilegalte, Pedro Osório!